Antônio Cristóvão é o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre. O conselheiro Antônio Cristóvão de Messias foi eleito por unanimidade dos votos para presidir o tribunal durante o BN 2019-2020. É, comunico que houve na contagem sete votos, os sete votos para o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Durante a sessão extraordinária de eleição em posse, realizada em 4 de dezembro de 2018, o presidente anterior, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, foi eleito vice-presidente. Conferido os sete votos, os sete votos para vice-presidente, para o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, que sou eu. E como corredor, o conselheiro Antônio Jorge Malheiros, ambos por unanimidade dos votos. Na mesma sessão foram indicados e empossados a conselheira do Cineia Benício de Araújo, presidente da Primeira Câmara, o conselheiro José Augusto Araújo de Faria, presidente da Segunda Câmara, o conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, ouvidor do Tribunal de Contas, a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, diretora da Escola de Contas. Essa é a nova gestão para o Bienio 2019-2020 do Tribunal de Contas do Estado do Acre.